Cicla! 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 Que ponta de seleto ! Não! Cicla! Diga! Diga! Cicla! Diga! 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 Se vai bater a 그�thes a mão! Cicla! Diga! 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 Ele! Ele! Silencio! 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 Teba-fum, capa-no-ma, Raúl e duie Oh 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 E um curadinho venha te avisar É só te amar, é só te amar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL